Olá, todo mundo! Olá, Owlet! Olá, Bia! Como você está? Eu estou muito bem. Eu estou ótima, na verdade. Como você está, crianças? Você está ótima? Você também está ótima? Nós estamos aqui. Nós somos ótimas. Você sabe por quê? Hoje a gente fala também do nosso planeta, como a gente já falou em outras ocasiões. A gente fala do planeta Terra e a gente fala da importância de cuidar do planeta Terra, de salvar o planeta, de cuidar dele como se ele fosse a nossa casinha. Então a gente vai começar hoje ouvindo uma música muito especial, que há muitos anos atrás um monte de cantores, de artistas, de gente famosa no mundo inteiro se juntou para cantar uma música falando do planeta Terra e falando do quanto era importante eles todos estarem juntos para salvar o planeta e para salvar quem estava com fome. Nesse caso, era a África. Os moradores, os habitantes do continente africano, vocês podem ver aí no globo, no globo terrestre, e eles todos se juntaram para salvar a África. O nome do clipe era S.O.S. África, tá? A gente agora vai cantar um trechinho com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão aprender a cantar comigo. Muitas crianças no mundo inteiro cantam essa música. E eu vou comentando com vocês até chegar o refrão. Combinado? Nós temos um assunto... É, nós temos um конфão! Então vamos! Go! Dá uma olhadinha aqui, ó. Eles estão dizendo que eles ouviram um chamado, que às vezes a gente ouve um chamado, ó lá. E que o mundo tem que ser um só, todo mundo juntinho. Tem gente morrendo e tá na hora, ó, de dar uma mãozinha pra vida. Que é o maior presente que a gente pode ter, né? Mas qualquer coisa é a vida, ó. A gente não pode continuar assim. A gente tem que entender que tem gente precisando de lojas. Nós somos uma família só. E a verdade é que todo mundo precisa de amor. É só de amor que a gente precisa. Vamos lá. Nós somos os filhos. Nós somos os filhos que fazem um melhor dia. Então vamos começar a dar. Há uma escolha que nós estamos fazendo. Nós estamos salvando nossas vidas. É verdade que você faz um melhor dia. É só você e eu. Eu vou convidar vocês agora pra cantar com outras crianças. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui atrás. Se vocês repararem, são alunos de uma escola no Phoenix. É um coral. E eles vão cantar agora com a gente. A gente vai cantar com eles. We are the world. Vamos lá, todo mundo? Vamos lá. A gente vai cantar. E aí E aí Amém. Amém. Amém.